As atividades do CNMAC 2018 foram concentradas no Centro de Convenções da Unicamp e no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, o IMEC. O IMEC está completando nesses anos 50 anos e a SBMAC está completando 40 anos. Então já tem mais de um ano que nós nos candidatamos ao CNMAC para celebrar esse evento que eu acho que é o único. Esse é o maior evento de matemática aplicada da América Latina. É um orgulho e conseguir congregar essas pessoas todas aqui é um passo para a gente e um passo para a matemática aplicada do Brasil. E essa edição está sendo especial também nos números. Cerca de 700 inscritos, 603 trabalhos submetidos, 523 aceitos. Foram organizadas 11 conferências, 8 minicursos, 12 minissimpósios e 3 mesas redondas. Uma das mesas debateu a matemática aplicada na América Latina e teve coordenação de José Mário Martínez, também pesquisador do CMAI. Tem representantes da Argentina, de Chile e de Colômbia. Eu acho que considerando a extensão dos países, estamos em um patamar parecido. Certamente, bom, o Brasil é um país muito maior, né? Que, então, tem, naturalmente, uma massa crítica maior, sobretudo em algumas áreas. Mas tem excelência em muitos setores, os quatro países. Então, são quatro países que representam bem a América Latina. Diria que o principal objetivo do evento é apresentar as novidades para os participantes, juntar pessoas, alunos, professores. E é um evento que busca apresentar a matemática como uma ferramenta importante de desenvolvimento da própria matemática e contribuir para a resolução de problemas de outras áreas da ciência, da engenharia, da física, da química, da biologia. E onde a matemática puder ser utilizada, estamos aí à disposição. É o caso da engenheira e bióloga paraguaias que vieram pela primeira vez acompanhadas do colega matemático Diego, que já participou no ano passado e fez questão de voltar. O evento CNMAC é único porque está orientado aos projetos de grado, de maestria e doutorado em comparação a qualquer outro evento. Em qualquer outro evento, um apresenta um projeto de investigação, mas não se tem em conta se é desenvolvida como uma tese de grado, de maestria ou de doutorado. E é o único evento em Latinoamérica que tem esta característica. Para apresentar o trabalho final de grado, minha tese, no área de modelado matemático. Para resolver um problema social através do trabalho de modelado matemático, que seria para a distribuição de produtos frutas e hortícolas desde huertas agrícolas a escolas para resolver um problema, para minimizar custos em que seria a alimentação escolar. Eu sou bióloga e trabalho em um equipe multidisciplinário, com matemáticos, físicos, fazendo modelado computacional de a replicação, de a estrutura das moléculas de ADN durante a replicação. Então, me interessa muito poder interaccionar com gente que não seja só do campo de biologia, mas mais relacionada com matemática aplicada e coisas assim, para poder estabelecer possíveis colaborações ou nexos, redes de trabalho. Além da mesa redonda sobre matemática aplicada na América Latina, o primeiro dia teve a abertura oficial do evento, com as boas-vindas da diretoria da SBMAC e autoridades, entrega da premiação aos melhores trabalhos e uma conferência em comemoração aos 40 anos da SBMAC. A gente tinha muito pouca amostra do que havia como possibilidade de trabalho. A própria ciência de outras áreas começou a demandar como não demandava. Era uma matemática muito simples, que se utilizava, não se esperava que hoje exigisse sofisticação, que não se supunha naquela época. Tudo coincidiu para acontecer em 2018 e também por eu estar presidindo essa sociedade, que muito me honra, está sendo um grande prazer trabalhar com a equipe magnífica.